Eu me sentia assim, horrível, ridícula, eu falo em português, cara, ridícula. Eu tinha vergonha de mim mesma, minha filha chamava para sair, eu não saía. Porque não adianta colocar roupa bonita, social, cabelo, sendo que o rosto estava daquele jeito. Graças a isso, as pessoas maravilhosas do Instituto, que hoje eu estou com a pele como estou. Mudou tudo, né? Muda tudo. Até para sair para os lugares, para entrar no lugar, entra no lugar, é barrado. Você vai entrar? Não é assim, sou eu, me dou comer. Não, não é assim, então vamos fazer, vou comer de novo. Já aconteceu isso? De me barrar e não deixar eu passar na catrota. Porque mudou completamente, graças ao Instituto e a todos os profissionais maravilhosos que tem. Eu voltei nos 50. O rosto, eu voltei nos 50. Mas é muito bom a gente se sentir bem, porque eu era o que eu sou hoje. Muito feliz.